Você é importante e eu não vou negar Do tipo de mulher difícil de encontrar Ela te quer, mas não precisa de você Bom dia, família! Estamos começando mais um vídeo nesse canal Vocês não estão entendendo A gente ainda está em Miami A gente aproveitou a vinda aqui e falou Mano, por que a gente não vai naquele outlet de ricos? Vamos lá gastar dinheiro Mentira, a gente vai só olhar Se tiver alguma coisa que seja 10 dólares eu compro, mais que isso eu não vou comprar não Mas falam rumores que tem loja de marca aqui De grife que tem desconto Desconto? Tipo, mega, hiper desconto, tá? Tipo, Gucci e demais A gente estava vendo um reel de um cara Quando não mostrou o nome dele aqui agora Ele veio aqui na Gucci E comprou um tendo por 100 dólares Mano, 100 dólares não tem da Nike, tá? Então, é um preço bom E geralmente tênis e português aqui é 500 dólares ou mais E a Susu queria entrar aqui em uma loja chamada Primark E a primeira loja que a gente achou é qual? Primark Porque essa loja só existe na Europa Não existe em qualquer lugar nenhum Cara, tem um Chicago Bulls aqui já na entrada me esperando E é tudo muito barato aqui Olha isso Ah, só não gostei do tecido Mas estava me esperando Mas é louca, cara Mentira, caralho Camisa da Lozante Que da hora Também eu gostei Nossa, é bonito Catosão Mas é gringa, hein? Não, o tecido também é ruim Não gosta desse tecido assim Ah, é porque é jersey É tipo estilo de camisa de time Não gosta Galera, eu achei essa camisa aqui Mano, muito louca, velho E eu já peguei pra mim Olha a parte de trás dela Mano, louca 18 dólares Gente, agora estou indo pra parte feminina Agora é a minha vez de brilhar Mano, tem muita coisa aqui E essa loja só tem na Europa Finalmente tem aqui Olha isso, 7 dólares Esse negocinho aqui Achei muito bom Tem tudo Tem criança Tem adulto Esporte Gente, olha isso Adorei pra ir pra festa Gente, eu simplesmente adoro Essas bolsinhas assim Sólidas de couro Acho bem chique Olha que fofo Tem até coisa pra trabalho Eu adoro essa sombra linha aqui Vocês sabem que eu adoro brilho, né? Então, meu olho já fica assim, ó Analisando, escaneando os brilhos Gente, achei uma saia E era 24, agora tá 10 Eu gostei Que fofinha E aí, gente Fiz as minhas comprinhas Da Primark Que é muito barato Como vocês puderam ver E esse shopping aqui É um dos maiores shoppings Acho que Do Sistema da Flórida É muito, muito grande Então a gente vai achar de tudo aqui Diamo, o que você achou? Esse Juju aqui, cara Manda pro Edu Caraca Muito legal Caraca, deixa eu te falar uma coisa Vocês ficam comentando aí Por que não aparece mais no vídeo do Edu Se eu não é mais amigo Gente, eu não tenho brinca com o Edu não Gente, eu só moro longe Uma hora agora do Edu Antigamente eu era vivinho Mal apareceu no vídeo do Edu Porque eu sou assim, nem falado Imagina uma hora E trabalha pra caramba, né? Gente, eu trabalho Oito horas por dia E eu não chego em casa E ainda vou trabalhar Vocês não estão entendendo Porque gravar vídeo Editar vídeo Fazer tempo Pensar nos outros vídeos é um trabalho Gente, olha essa Hello Kitty Amor, me dá uma Hello Kitty Tá bom, tô perto É 60 dólares Não quer não Não quer não, mano Peguei embora Vou embora Será 60 dólares? Aham É uma Hello Kitty É, ela é grandão, né? Você quer uma Hello Kitty, meu? Eu quero que é Olha 10, vai Olha 10 Mano, você viu, né? A Hello Kitty, beleza 60 dólares Não lembro lá em Orlando Mas a pantufa Mas a pantufa Em Orlando era 15 Aqui tá 40 Então provavelmente Ela tinha um bem Margarita lá em Orlando É Vamos voltar Tinha kit tudo caro Ah, que bonitinho, gente Tem jaca Tem jaca Mano, tem jaca Jaca Aonde? Eu quero jaca ali Jaca Ah Nada de jaca, piada Eu nem sei o que é isso Eu quero jaca Vamos comprar jaca Vamos É bom? Não sei Caraca, é vida jaca Aqui tem massagem também Se você quiser pagar pra mim É 7 dólares Ai, meu Deus Lá vai o Mário Entrar numa loja de tênis Como sempre De Nike, né? Que é viciado em Nike Ó Eu achei feio Esse é um Jordan Low Travis Esse aqui custa 1.825 dólares Imagina no meu peito Tá falando no peito do bairro Gente, pra você ver o quão grande é esse shopping Olha quantas lojas Aham A gente andou Aham Na casa a gente tá aqui Aham A gente tem que andar aqui tudo Pra chegar na... Ó, tem Prada lá Uau Então a gente tá aqui Vamos reto Vamos reto A gente chega lá Olha esse bando de loja Gente, pelo amor de Deus A gente vai se perder aqui Gente, eu achei uma loja brasileira aqui Melissa De sapato É caro? De plástico Você quer que a cara de chinelo dá chulé? Não dá chulé não Ai gente, eu tinha um negócio assim Tá 62 dólares Olha, eu não achei tão caro O cheiro de plástico eu adoro Se você comprar hoje Já tem um desconto aqui Tá vendo? Aqui é 79, 72 E se você comprar hoje A outra sai por R$300 É que desconto Aproveita e compre Gente Mano, o tamanho dessa Aeroa Postale Melhor do que minha cabeça Cozman Foi maior do que sua cabeça Gente, aqui é tudo gigante Tipo assim, não é igual os malls de Orlando Porque assim, são grandes Mas são tamanhos normais de loja Aqui as lojas são o dobro De tamanho É muito bom Muito legal Gente, agora estamos na parte de fora Que são as partes das grifes Que eu acho errado, né? Porque assim, a grife deve estar um arco sonado, né? É verdade Não lá de fora Mas a gente vai... A primeira que a gente vai passar aqui é a Balmain Quando você chegar lá Tem uma camiseta assim Ah, do nada 50 doll Por que não falar 10? Porque pô, Balmain, né? Eu compro agora Olha, gente Eu não sei nem o que é Balmain Mas aparentemente aqui é tudo com desconto Então vamos ver Gente, eu me achei chique Todas as seguranças abrem a porta pra você aqui Para as lojas de grife Assim, estavam tudo 40% off Mas ainda era um pouquinho caro Porque era 40% off de 2 mil dólares Cara, porque assim, aquela loja de loja que existe na Melenia Porque não é barato, eu acho No Melenia é mais barato? É Ué? Eu achei Mano, 1 mil esses dólares pra Jaco, tá ligado? Joco É, gente Então é um scam É um scam do Black Friday Eu achei mentiroso aquele vídeo do cara lá Aquele que eu vim aqui pra nada Que cara? Ah Que achou bagulho sem dólar Que aqui é tudo... É barato É barato? Tá bom Pelo menos tem desconto Porque a maioria das lojas de grifes não tem desconto, gente Não tem tipo 40% Não tem porcentagem Vamos ver Quer se assustar? Quer se assustar? Mas as lojas são bem pequenas É As lojas de grifes são pequenas E aí E aí Muleciaga Uh, tem a Saint Laurent Eu gosto Chegamos Na famosa Gucci Eu duvido muito que tenha uma coisa sem dólar na Gucci Porque já fui progresso na Gucci Nunca vai ter coisa sem dólar Mas a gente veio pelo vídeo É E o cara falou Você vai lá O que você acha Os sapatos Que você em dólar E eu falei no vídeo Duvido E aí Vamos provar Se é Vamos testar Viajamos 4 horas Para testar Não, peraí 4 horas não Você estava ficando todo o teto Você aproveitou e dirigiu mais uma horinha Não é que foram 4 horas Distante Gente, chegamos na parte aqui O centro está fumando disfarçadamente Mas olha esse tênis aqui Vamos ver o preço 470 dólares Barato Pior que é Para a Gucci Como é que é? Gucci com a Dida É É o collab da Gucci com a Midas Que chique Esse aqui está sendo 350 Eu achei barato Eu só não gostei do estilo É, o estilo é feio Mas eu achei barato Para ser da Gucci Um casaco desse 2 mil É É muito bom o preço Então, gente Na lógica O vídeo não é mentiroso Porque a gente achou Até tem de 200 dólares Lá dentro Só que não dá É uma rasteirinha Uma sapatilha Escrito Gucci Muito bonitinha 200 dólares Mano Acho que eu comprava Só que aquilo também Não faz minha cara Nem da Sueli Porque era Gucci com a Dida Sabe? Alguns tênis Que estavam na promoção E algumas roupas também A gente tentou filmar assim Meio que disfarçadamente Senão ia expulsar a gente Falar Não pode gravar aqui dentro É verdade Mas mano Eu acho que Eu comprei a rasteirinha Rasteirinha bonitinha O problema É que Eu com rasteirinha Eu sempre Acabo espetando o pé em algum lugar Então pra mim Não compensa comprar rasteirinha Mas eu comprava Vai embora Com produtos aqui Da Primark Que a Sueli queria muito Eu tenho certeza Que ela só encheu o saco Pra vir aqui por causa dessa loja Absoluto Eu não falei nem pelo vídeo Da Gucci Foi por causa disso Tem outras lojas também Outras lojas também Tava barato Mas Algumas achei bem mais caro Que outros locais Mas agora a gente vai aproveitar o momento Que já tá aqui E a gente vai comer Porque a gente Mano Tá sem comer Desde ontem Não A gente comeu um negocinho Da Prozis Mas já fazem horas Então vamos comer Por favor Gente Acabando o vídeo Com o Mario Morrendo de fome Não Esse é meu Esse é meu Esse é seu É a mesma coisa Sempre tem o tamanho Pra eu comer isso aqui É a mesma coisa É o mesmo É o mesmo burrito É a sua cabeça É o mesmo burrito Confia É o mesmo negócio E aí O que que achou? Nós gostou É bom, né? Vai ficar com o tom Gente Esse aqui É tipo um chipotle Só que Na minha opinião Chipotle é melhorado Porque não é spice Não tem arroz De feijão Não é banheirado Não O meu tem arroz De feijão Chega pra outro Vezes pra mim Você falou que ele é esse Aqui é o café da manhã Aqui é o almoço Meu Deus E aí gente Chegamos em Irlandos Bem cansados Mas é isso aí Curte Deixa o like Comenta Compartilha E Se você quer ter Um corpite legal Uma saúde massa Vai lá No nosso link Da Proz Que tá com desconto No site E você vai ter O nosso cupom Que vai te dar Mais desconto ainda Então meus queridos Beijos Que estamos mortos Eu acho Que esse Que isso Mário Tchau 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 Tchau